Vamos tomar chá e conversar sobre mulheres. Não sei se você já reparou que, às vezes na vida, as mulheres são mais livres. Quando a mulher está ficando mais livre porque elas não querem um homem no caminho dela e está há pouco se lixando o que os homens pensam sobre a pessoa dela. Ela quer ser livre, quer ser solta, desimpedida, quer viver do jeito dela, no tempo dela, do jeito que ela gosta, do jeito que ela quer andar. Ela pouco está se lixando, quem está olhando, o que pensa. Ela quer ficar livre. Então, quando a mulher está neste nível, ela não está à procura de ninguém, só quer relaxar. Às vezes, nesse momento, ela pode encontrar alguém também, que ela pode encontrar alguém que pouco se está lixando como ela está, como é que ela está se importando, como é que ela quer ficar e goste dela naquele momento. Pode acontecer. Aí, a pessoa tem que ser mente aberta, cabeça livre, e dá o tempo para aquela pessoa que está do lado dela, estar do jeito que ela se sente livre, do jeito que ela gosta de estar. Às vezes, o homem se frustra porque ele tenta chegar na mulher, e a mulher não está afim de ninguém, ela está livre, ela quer, não quer compromisso sério, ela quer dar um tempo livre, ela não está resolvida para ter um relacionamento fixo naquele momento. Aí, o cara fica frustrado, acha que ele não conseguiu aquela determinada mulher. Mas, na verdade, aquela mulher não estava disponível para ninguém, ela estava buscando o seu tempo dela ser livre, desimpedida, pouco se lixando, o que as pessoas pensam. Ela só queria estar livre, tranquila, no tempo dela, na hora dela, não estar preocupando com dinheiro, não estar preocupando com nada. Ela só estava em paz com ela mesma. Aí, é o tempo dela. Muitos homens se frustram, acham que não conquistou aquela mulher e tal, mas, na verdade, ela não estava no tempo de conquista. Ela estava no tempo dela. Então, nós temos que aprender tudo isso sobre mulheres. Dá o tempo de todo mundo.